Depois da Avenida Alexandre Costa e da Vila Lobão, os trabalhos da Operação Tapa Buracos chegou nesta segunda-feira ao Conjunto Coab na Nova Caxias. A correção das imperfeições do asfalto segue por toda a cidade. A prioridade são locais com grande fluxo de veículos, para em seguida ir às ruas com pouca movimentação, mas que também conta com pavimentação asfáltica. O trabalho acontece mesmo no período chuvoso, como destaca o secretário Murilo Novaes. Nós temos um problema deficitário no nosso asfalto, a nossa malha de asfalto da nossa cidade, já está com a sua vida útil bastante comprometida, todo asfalto é 10, 12 anos, e nós temos asfalto aqui que tem mais de 20 anos. E para isso precisaria de muitos recursos para fazer o recapeamento, mas o nosso prefeito Fábio Gentil está trabalhando, correndo atrás de recursos, agora mesmo vamos fazer recapeamento em vários bairros, mas enquanto não chega, a Operação Taba Buraco está trabalhando, o prefeito Fábio Gentil fazendo com que as coisas aconteçam, e que a nossa qualidade de vida, os nossos transuentes, os carros, não estejam caindo em buracos, os nossos pedestres. Então, já já, se não chegou na sua rua, com certeza já já a gente está chegando aí no seu bairro, na sua rua. A Operação Taba Buraco dando continuidade sempre, sempre na nossa cidade. Segundo o secretário, o trabalho da Operação vai se estender por toda a cidade, pois é uma ação realizada de forma contínua na gestão municipal.